Diferente de tudo e de todas DJ Kaze, único e original Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa Tu costa, tu costa, tu costa DJ Kaze, único e original Mais uma setinha, alguém vai letir na sua boca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bota por cima da rua Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bota por cima da rua Bota por cento na reta Bota por cento na reta O local já tá durando pra enfiar nosso xerê Bota por cento na reta Bota por cento na reta Um com um dá dois Dois com dois a quatro Vai, vai, vai Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Vai, vai, vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com um com um dá dois Só escutou na quatro Vai, vai, vai Fuder comigo e com meu amigo do lado Vai, vai, vai Fuder comigo e com meu amigo do lado Vai, vai, vai Fuder comigo e com meu amigo do lado DJ Kaze, único e original Vai, vai, vai Fudu comigo e com meu amigo do lado Vai, vai, vai Fudu comigo e com meu amigo do lado